Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tá gravando, espero que esteja gravando Coloquei a câmera numa posição diferente aí Tomara que... coloquei o tripé aí Tomara que fique no lugar, né? Ah, não sei se vai dar certo, porque o tripé tá aqui pessoal Coloquei numa posição aí Não sei se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo, tá? Vamos aí, vamos conversando Vamos conversando E vamos... Vendo se o tripé vai ficar até o nosso destino final aí Bom pessoal, deixa eu já pedir pra vocês Deixa eu pedir pra vocês, se inscrevam no canal Deixa o seu like, deixa o seu comentário Assim você fortifica o canal Você ajuda o nosso canal a crescer Nossa, esse caminhão parou, esse caminhão parou bem no lugar ruim aqui, hein? É... eu estou em Jundiaí Vou ali no Shop, Max Shop Jundiaí Vamos no Max Shop Jundiaí Tomara que o celular não caia aí Tô andando bem devagarzinho Opa, deve ter girado um pouquinho aí Girou um pouquinho Aí Não vai dar certo, viu? Tem que bolar um jeito aí Pra... Não vai dar certo não, viu? Vamos ver Vamos ver Se cair, pessoal Fazer o que? Caiu, né? Vamos que vamos Tô em Jundiaí, no bairro residencial Jundiaí Aqui do lado do distrito industrial de Jundiaí, né? A gente tá indo ali num Max Shop Vamos cortar o cabelo Que amanhã eu tenho evento pra fazer Em... Santa Cruz das Palmeiras Interior de São Paulo Amanhã eu vou pra lá Pessoal, ficou legal a posição aí? Ficou bacana? Não tô conseguindo ver? Como é que tá aí? Me diz aí Tá legal a posição? Não sei se vocês vão gostar Pelo menos a parte... Vamos filmar... Deixa eu passar aqui Você acelera pra ultrapassar E o cara tá acelerado também, né? É brincadeira Passar devagarzinho Pra não cair o tripé Coloquei o tripé aqui dentro, pessoal E... Tomara que o tripé fique firme aí Opa Pessoal Hoje A gente comemorou, né? Hoje, sexta-feira Dois mil inscritos no canal, pessoal Muito bacana, né? Muito bacana Não sei se o... Dois mil inscritos no canal E... Pessoal, eu vou parar Porque eu vou colocar esse celular Eu vou aproveitar E colocar ele pra carregar Porque ele tava com a bateria fraca Vou parar ali no posto de gasolina, tá? Eu vou aproveitar E colocar ele pra carregar Aqui Isso aí E... Hoje, então, pessoal Tava dizendo aí pra vocês Eu tô preocupado com essa câmera Se ela vai cair, pessoal Ai, ai Ai, ai Vamos ver Se cair, caiu Fazer o quê? Hoje, pessoal Estamos comemorando Dois mil inscritos no canal Já passou, né? Estamos com dois mil e quarenta e... E quarenta e três A última vez que eu olhei aí No canal Estávamos com dois mil e quarenta e três, tá? E... Ah, uraco Vou dar uma paradinha ali Vou colocar Ele pra carregar Ficou legal essa posição da câmera Aí, pessoal Eu vou parar ali no posto Pra carregar Pra colocar pra carregar Deixa eu parar aqui Não vou parar no posto, não Senão vai atrapalhar eles lá Pera aí, pessoal Opa, perdão aí Deixa eu colocar aí pra carregar aqui Pronto Subi um pouquinho a câmera, né? Pronto Vambora Vambora Movimentado aqui, hein? Movimentado Aqui é ruim essa rotatória, pessoal Essa rotatória é horrível Pra você passar No horário de pico é complicado Vou dar uma aceleradinha aí Não sei se a câmera foi pra trás Não, não foi Fazendo a curva aí Tomara que a câmera não caia Até que tá segurando firme aí, né, pessoal? Até que tá segurando firme aí Vamos que vamos Então, pessoal Deixa eu comentar com vocês aí Eu vou devagarzinho Pra câmera não Opa, o cara tá querendo cair Pera aí Hoje a gente tá com... Opa, virou pra mim aqui Pera aí Vira lá Vira pra frente É... Hoje a gente tá comemorando 2 mil inscritos aí Preciso melhorar meu Meu suporte aqui, viu? Porque Esse suporte aqui tá ruim demais Não tá mais aguentando Segurar o celular Não é, virou Esse tripé Eu preciso comprar outro tripé Esse tripé tá ruim O tripé tá ruim Também tô inventando, né? Pra que que eu vou inventar? Se ficar boa a imagem Eu posto no YouTube Se não Não posto Vamos lá Vamos que vamos Aqui, pessoal Tô na Rodovia Vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, né? Aquela rodovia Que a gente sempre tá Fazendo vídeo aí Que liga Itupé Vai junto de aí, né? Tá virando aí Não sei por que Que ele vira a câmera Ele tá virando pra cá Ai, ai Vamos que vai Então É A gente sempre tá passando Nessa Nessa Desforte Farol forte Na cara da gente A gente sempre tá passando Nessa rodovia aqui Ó BMW E um Jetta BMW Bonito Ali O azul Cada nome de cor Que estranho, né? Tem muitas cores Estranhas aí, né? Pode entrar, meu amigo Entre Senão você vai ficar Olha Entra Senão você vai andar No acostamento aí Tô dando seta pra ele Pra ele entrar Seta e sinal de luz De farol É que tem gente Que não entende Os sinais, né? De De um carro Pro outro, né? Tem gente Que não entende Aqui tá saindo Um condomínio Prédio novo Aí, pessoal Prédio Subindo pra tudo Quanto é lado, né? Lembra que eu fui Fiz um vídeo lá No Allianz Parque Lá na Arena do Palmeiras Que eu tava passando Ali no quarteirão De cima Tinha mais Quatro prédios Sendo construído Até você Fica abismado, né? Porque você olha Assim pra São Paulo E fala Não, não tem mais lugar Pra construir em São Paulo Tem Os caras Tiram as casas Ali E constroem prédio Que não cabe mais gente Então constroem prédio E eu Como se São Paulo Não tivesse Tanto muitos prédios, né? Tá aqui Um buraqueiro Essa faixa aqui, pessoal Não sei se o celular Tá carregando Vamos entrar aqui À direita Vamos pegar a rodovia Dom Gabriel Vamos lá O cara que tava com o farolzão Na minha cara Já saiu De trás Então eu posso voltar O retrovisor Na posição que estava Vamos lá Vamos entrar com cuidado aqui Não vem ninguém Então Bora Vambora Rodovia Dom Gabriel Aqui a gente pode andar 80 por hora Vem, pessoal Vamos até 80 Pronto Atingimos 80 Vamos manter essa velocidade Tem que segurar aqui Porque O carro na frente Tá menos Tá em 70 por hora Tem carro ultrapassando aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer agora Vai Eita Lá Vamos Essa ideia Me atrapalhou Obrigado, ideia Obrigado O cara vai entrar aqui Por que que ele tá aqui Na faixa da esquerda Fazendo ultrapassagem Já fica atrás aqui, meu Né? O cara vai entrar ali Tá aqui na faixa da esquerda Sendo que a saída dele Já tá próximo A chance de causar acidente É grande Aqui a Coca-Cola, pessoal Fica aqui Do lado direito Vamos que vai Não sei se Se tá bem aí Tá legal Acho que deve tá legal Tá gravando, né? Ele tá gravando Agora não sei se o celular Tá carregando Porque Eu saí do lado Da casa da minha mãe Tava Bateria baixa, né? Aí eu coloquei pra carregar lá Aí ele carregou rápido Nossa O cara tá indeciso Se vai pra lá Ou vai pra cá, hein? Caminhãozão Fazendo essa arte aí, hein? Pode não Vamos que vamos Gostou, pessoal Da posição da câmera aí Eu vou comprar outro tripé Porque esse tripé aí É muito ruim Vou comprar um outro tripé aqui Vou bolar um jeito De colocar a câmera Que eu acho que fica legal também À noite, né? Durante o dia acho que não Mas à noite Fica legal Vamos que vamos Pessoal Pessoal Eu soltei Vídeo hoje, né? Eu fui pra São Paulo ontem Gravei Soltei hoje Gravei o percurso todo De Vinhedo até De Vinhedo até São Paulo Lindo na Marginal, né? Na entrada da Marginal Só que Chegando lá na Marginal Tava Tava parado, né? Tava congestionado ali Na chegada Pra Marginal, né? Então eu Não gravei Entrando na Marginal Mas tem vídeo No canal aí Mostrando eu Entrando na Marginal Lá em São Paulo Né? E depois Eu vou fazer vídeos Também voltando Gravando o trecho todo De São Paulo Até Vinhedo Capital Até Vinhedo No interior, né? E... Chegando pra faixa Da direita aqui E aí eu vou Não sei se minha voz Tá saindo legal aí, pessoal Vamos ver É uma experiência nova aí Então, continuando O que eu tava dizendo Deixa eu ver Deixa eu ir pra cá É... Eu vou fazer o trecho todo Vindo Voltando ali De São Paulo Pra Vinhedo também Aí quando eu estiver lá Em São Paulo Novamente Não vai faltar oportunidade De ir pra lá, né? Sempre a gente tá indo pra lá Aí eu gravo Voltando de São Paulo Pra Vinhedo Trecho todo aí Tá bom, pessoal? Por que que o GPS Tá mandando Pro outro lado Estranho, né? Por aqui Tá vendo? O GPS tá mandando Entrar lá na frente Mas é um caminho Melhor aqui Só se tiver trânsito Aqui Nessas horas Não tem trânsito Shopping, tá vendo? Placaninha de shopping Tá dizendo que é... Ah, tempo parecido Então vamos por aqui Não tem porquê ir por lá Lá na frente O caminho é maior O percurso é maior Vamos que vamos Aqui já estamos No bairro já Que é o bairro do shopping Caminho quebrado ali Ah não É guincho Guincho Tá pegando o carro ali Esse bairro aqui É legal de morar Aqui em Jundiaí, pessoal É muito bacana Aqui é 40 por hora Aqui ó Pra descer Descer devagarzinho 40 por hora Tem radar ali embaixo É, virou pra mim Tá virando aqui Essa Aí, ó Fica quietinho aí Não pode chacolhar muito Que ele vira a câmera Né Vou mudar de faixa aqui Estamos chegando no shopping É, travado Olha aí Por isso que o GPS Desviou por lá Será que é o pessoal Que tá em Entrando no shopping O que será que tem no shopping aí Não é possível Ah não Não é possível Por isso que o GPS Jogou por lá Ah tá Tá entendido Preground ali Para as crianças Brincar Ah, mas acho que não é pro shopping não Que pra eu entrar pro shopping O trânsito tá andando Tá vendo A faixa ali Tá andando Agora Não sei por que Aquela caminhonete Tá deixando todo mundo Entrar na faixa Nossa Aqui Sacanagem Aquela caminhonete preta lá Aquela S10 Deixou todo mundo Entrar na nossa faixa Não era pra deixar Também, né Todo mundo Deixa um carro Mas Deixa um Vai Depois o outro Que tá atrás Deixar um Vai Assim o trânsito Vai andando Não é pro cara Deixar Um cara só Deixar todo mundo Entrar Como é que tá aí Deixa eu ver Pessoal, deixa eu virar aqui Pra ver quantos minutos 21 minutos 21 minutos De gravação Vamos tentar ver Se eu consigo entrar Com vocês até o shopping Ali, pessoal Preciso Abastecer minha garrafa Com água Olha lá O trânsito É pra ir pra frente Não é pra entrar Com o shopping Então Então é Pronto Vamos Acho que vai dar Vai dar pra filmar Entrando ali no shopping Porque o trânsito É pra seguir Pra frente Mas o GPS Tentou desviar Esse trânsito Aqui, né Mas mesmo assim Não faz Mesmo assim A gente não perdeu Tanto tempo Assim Né Por lá Era muito mais longo O caminho O percurso Ai, ai Juntos de aí Maxi shopping Nossa Eu Tive um mau jeito Nesse ombro aqui Tá doendo até hoje Foi semana passada Eu tava Conversando com vocês Aí filmando Aí eu segurando O celular numa mão Aqui que eu tava Vendo pra conversar com vocês Fui fazer esterçar Aqui com a Essa direção aqui É elétrica, né Mas aí deu um Um mau jeito Assim Tá doendo até hoje Já faz uma semana Já Vambora Meus amigos É o Celtinha ali Segurando Aí Pronto Não deu pra gente passar Caso do Celtinha Ele parou aqui E Segurou Tem uns que não tem Noção, né Ah, tá vendo ali Pessoal Semáforo aberto Pra quem está Nas duas faixas De cá E semáforo fechado Pra nós Que vamos fazer A conversão à esquerda Depois ali Fecha Pra gente Fecha Fica fechado Pros dois juntos Depois abre pra gente Primeiro Só que fecha Pra gente primeiro E tava aberto Aqui pra nós E o Celtinha Que tava aqui Parou Segurou a gente Não pode Tem que prestar atenção No trânsito Pô, você tá aqui Na faixa Que tá o semáforo Aberto Vai embora Mesmo que você tá errado Entra Vai embora Não atrapalha Os outros que estão atrás Fica a dica aí Né pessoal Se todo mundo For Assim O bom motorista Não é o cara Que dirige o carro bem É o cara Que dirige No trânsito bem Respeita o trânsito Né Faz tudo corretamente Esse é o excelente motorista Esse é o bom motorista Não é o cara Dirigir bem Não basta o cara Dirigir bem O carro Ou se ele faz besteira No trânsito Tomara que não caia aí O semáforo O semáforo A câmera Pronto Vamos entrar aqui No shopping Fica quietinho Aí Semáforo Vambora Pronto Não é pro shopping Não pessoal O trânsito ali É o trânsito Tá acontecendo mesmo Vamos ver se a gente Consegue cortar o cabelo Vamos ver se a gente Consegue cortar o cabelo Pessoal Vou pedir pra Vou estacionar No estacionamento De baixo Eu gosto de estacionar Aqui no piso de baixo Pessoal Vou encerrar o vídeo aí Espero que você tenha gostado Na nova posição Da câmera Que eu coloquei Se você gostou Deixa seu like aí Deixa seu comentário Se você não está inscrito Ative o sininho De Inscreva-se Clica no botão De inscrever-se Ative o sininho De Notificações Porque se você faz isso Dá like Comenta E se inscreve Se você já está inscrito Compartilha Porque assim você ajuda o canal Nós estamos no objetivo De chegar a 4 mil inscritos Esse mês de julho Então vamos que vamos Pessoal Vamos lá Vamos chegar em Em 4 mil inscritos No mês de julho Tá bom? Eu gosto de estacionar Ali naquele cantinho Aqui no shopping Não sei se você tem Esse costume também Pessoal Na cidade de vocês Tem o cantinho Que você gosta de estacionar Eu gosto desse cantinho Aqui Estacionar nesse cantinho Olha que legal Aqui Gosto de estacionar Aqui nesse cantinho Apesar que já tem um carro Aqui no meu lugar Tudo bem Vou estacionar nesse canto de cá Aqui Vou estacionar aqui Aqui Eu gosto de estacionar Do lado de coluna Porque eu Estaciono bem rente A coluna E não Aí Aí O cara Que se o cara Estacionar do meu lado Ele consegue estacionar Com a porta E que vai abrir A porta dele Bem longe de mim Né? Pronto Prontinho Prontinho Pessoal Isso aí Vamos lá Deixa eu tirar vocês aqui Do suporte É isso aí pessoal Olha o suporte aí Pessoal Até o próximo vídeo Deus abençoe você Sua família Seu lar Sua saúde A saúde Dos seus familiares Seu trabalho E que Esse final de semana Seja um final de semana Abençoado pra vocês Abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau